Observatório Regional, apoio cultural, o mundo dos pneus, o seu centro automotivo, tudo o que você precisa em um só lugar. Olá, boa noite. Está no ar o programa Observatório Regional, na tela da TV Rede Paulista. E hoje a gente conversa com o secretário de Educação e também vice-prefeito da cidade de Várzea Paulista, Rodolfo Braga. Quem também participa desta edição do programa Observatório Regional é o ex-prefeito de Jundiaí e ex-deputado federal, André Benassi. Você nos acompanha pelos canais 14, o HF e o 22 da NET pelo live stream. Acesse a nossa página que é tvredepaulista.com.br. Não sai daí que o programa Observatório Regional, hoje com o secretário de Educação de Várzea Paulista, Rodolfo Braga, volta em instantes. Até já. Boa noite. No ar o Observatório Regional desta quinta-feira. E hoje aqui em nosso estúdio a gente conversa com o secretário de Educação de Várzea Paulista, Rodolfo Braga, que também é vice-prefeito do município. Secretário, boa noite. Muito obrigado pela presença aqui no programa Observatório Regional. O senhor que esteve presente ainda na época da eleição, nos debates promovidos, nas entrevistas promovidas pela TV Rede Paulista. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Leandro, toda a atenção da TV em nome de todos os munícipes de nossa cidade. André, boa noite também. Já, principalmente, obrigado pela presença aqui no programa Observatório Regional. Bom, secretário, no ano passado, a cidade de Várzea Paulista conseguiu um avanço importante no IDEB, o Índice de Desenvolvimento. A cidade passou a atingir uma nota 6 ante 4,9 no território brasileiro e 5,8 no estado de São Paulo. A que se deve esse avanço, secretário? Eu costumo dizer o seguinte, o melhor que nós podemos oferecer para nossas crianças, Leandro, é o pedagógico. Uma infraestrutura é muito importante e deve-se ter. Mas o que eles vão levar mesmo para a vida deles é o pedagógico, é o ensinar, é o aprender. Então, a tarefa principal da administração, da Secretaria de Educação e da administração de Juvena Rossi, é investir na qualidade do ensino. No momento que assumimos a administração, eu como secretário, nós avaliamos unidades por unidades. Existiam unidades, CEMEBs, que precisavam de um avanço maior, um acompanhamento mais próximo, de criança a criança, buscando a dificuldade que tinha semanalmente para um trabalho mais efetivo naquele momento. E foi isso que fizemos. Nós investimos em algumas CEMEBs, onde não tinha um crescimento, um demonstrativo de crescimento no IDEB, investimos. E esse foi o diferencial, o investir na qualidade do ensino. A dificuldade principal, desculpa, era no aprendizado. É, no pedagógico. No pedagógico. O investimento, logicamente, o que eu sempre digo, o mérito é totalmente do professor. O profissional professor, ele tem todo o mérito, gestor das escolas, da CEMEB, das unidades escolares, eles são o mérito de todas as conquistas que tivemos até o momento. Porque ele que está ali, diretamente com o aluno, e precisávamos mostrar, dar ferramentas para os professores, para que eles detectassem o problema e adquirissem a nota. Tivemos uma recuperação muito grande. Em 2009, a média foi 5,6. Em 2011, despencou-se para 5,3. E crescemos agora, em 2013, para a nota 6. E que tipo de ferramenta, secretário, foi aplicada, ou os professores buscaram, para conseguir identificar a raiz desse problema e também identificar aluno por aluno? Sim. Porque eu acho que o senhor é professor também, o senhor sabe que às vezes só um alto salário não resolve, quer dizer, você tem que ter a qualificação do profissional. Com certeza. Ele também tem que ir atrás de cursos, enfim, de aprendizado naquela profissão que ele escolheu para o resto da vida. Então, que tipo de ferramenta que a administração utilizou, até para incentivar esses profissionais a mudar esse quadro? Principalmente na proposta pedagógica. A proposta pedagógica é muito importante. É o como apresentar o pedagógico diário para as crianças. Existiam unidades que nós contratamos empresa, que detecta semanalmente a dificuldade de cada aluno. Logicamente, como nós tínhamos um período muito curto para a apresentação de uma proposta e a prova do IDEB, foi em 2013, nós assumimos em 2013 e foi no final de 2013 a prova do IDEB, que o MEC te direciona a cidade. Então, nós tínhamos um período muito curto. E neste período curto, nós tínhamos que ter uma ação muito rápida. Então, nós tivemos empresas que se prontificou, não tivemos custo com isso, se prontificou a aplicação do material, em termos de uma apresentação para o nosso município, aonde ele detectava semanalmente a dificuldade do aluno. Na leitura, na matemática, aonde nós conseguimos trabalhar juntamente com a criança, no diariamente. Em cima também do COE, que foi um centro de orientação educacional, que nós temos no primeiro priso da Secretaria de Educação, aonde nós oferecemos para as crianças com dificuldade de aprendizagem, fono, psicopedagogo, psicólogo e um professor de reforço. Então, todas essas ações foi o que proporcionou o crescimento do IDEB. E, André, também, acho que o mais importante, além de você conseguir com que seus professores tenham interesse pelo assunto e consigam desenvolver e educar também, entre aspas, as crianças, porque a educação também é fora da escola, aliás, a maior responsabilidade. Mas é também a criança ter interesse em ir para a escola. Ela gostar daquilo que ela está fazendo. Não é somente sentar ali na cadeira dela, olhar ali para o quadro, o professor tacar matéria e, enfim, aquelas pequenininhas também, acho que desde cedo já gostar daquilo, do que é a escola, para aprender a desenvolver e, principalmente, para aprender a pensar. Eu acho que você tem toda a razão, Leandro, porque se você vê a evolução da sociedade brasileira, há meio de uns 50 anos, a esta parte, você observa o homem brasileiro. O homem brasileiro no campo, hein? Ele começava trabalhando no duro, com enxadão, enxada, alavanca. e, hoje, aquilo era um sacrifício. Então, apesar de gostar da agricultura, que é uma coisa linda, bonita, aquilo era quase que um sacrifício, porque era um sacrifício, porque ele pegava de manhã, não tinha muito horário, parava só para o almoço e o sol quente pegando a cabeça dele, depois de uma hora de descanso, ia até a tarde, ia até escurecer. Hoje, se pega o cidadão no campo, com traturas, com ar condicionado. Então, é um prazer do trabalho. A escola deve ser o mesmo. Imagino que a escola, o aluno tem que pensar assim, principalmente a criança. A criança, se não for alguma coisa que motive a criança, que dê prazer à criança, é evidente que a criança não vai com gosto na escola e aquilo é um sacrifício. E tudo que é sacrifício não é bom. Então, se realmente a escola partir para entender o aluno, da família e o aluno, eu acho que é um grande passo para o avanço do aprendizado. Trazer a comunidade, né, doutor? Acho que é isso, você falou certo, e o professor Rodolfo estão perfeitamente corretos. É trazer a comunidade para a escola, é muito importante. Trazer os pais para a escola, oferecer oportunidade para a comunidade, acho que é muito importante. De forma que o aluno, assim, como uma pessoa grande, né, no fim da... Trabalhava a semana inteira, ano duro, com a criança, a semana inteira, trabalhando na escola, descansa no sábado, imaginar que na segunda-feira tem que ir para a escola e aquilo era um sacrifício. Não é bom isso. Tem que imaginar que aquilo era o que ela esperava. Pode ser segunda-feira depressa para ela voltar para a escola. Então, tem que ser assim, eu acho. E, professor, o senhor citou a questão da comunidade, né? Esse é um ponto muito difícil para uma administração conseguir levar os pais da comunidade até a escola e fazer com que eles entendam o real objetivo de uma educação, principalmente ali, para as crianças menores? Sim. O ponto principal, Leandro, pensando em comunidade, você tem que deixar a porta da escola aberta. O munícipe, os pais de alunos, eles têm que entrar pela porta principal da escola, né? É muito comum você ver aquelas unidades fechadas, aonde se pula o muro da escola para entrar, se pula o muro da escola para sair, e isso não é viável. Você tem que dar boas-vindas. A gentileza é tudo dentro de uma unidade escolar. Você trazendo a comunidade para a escola, você trazendo a comunidade, você tem o apoio da comunidade em todos os sentidos, em cuidar daquele patrimônio público, né? E lembrando, usando a posição do doutor André Benassi, de atrair as crianças para a escola, desde 2008, as unidades de ensino do município não se tinha um parque. Se comprar um parque infantil de uma empresa falida, o qual nós tivemos que colocar este parque agora, entrando até mesmo no assunto que o doutor André Benassi colocou, de atrair essa criança para a escola. Você imagina uma escola sem um parque infantil. E isso também foi uma conquista da educação. Quer dizer, aí foi possível... Atrair os mais. E sentir que a criança realmente gosta daquilo da escola, gosta de ir. E é educacional. O parque é educacional. Você trabalha com movimento, né? Você faz parte, é a área pedagógica também, um parque dentro de uma unidade infantil. Bom, agora, dentro de uma filosofia que se segue no estado de São Paulo, que existe a aprovação, enfim, do aluno, mesmo que ele não obtenha notas para que ele consiga passar de ano, a opinião do senhor, qual que é com relação a esse assunto? Como é que o senhor imagina, o senhor como professor também, uma educação ideal? Eu até lhe pergunto isso pelo seguinte. A gente tem visto índices muito bons em países do Oriente, onde traçou-se lá atrás, há 50, 40 anos, metas. Então, para que você consiga entrar numa universidade pública, você lá atrás vai ter que atingir tal grau de nota, aí para você ir para uma escola um pouco melhor e vai galgando até você formar excelentes profissionais. Como é que o senhor imagina hoje uma educação no Brasil? Olha, em termos da aprovação automática, né? Que você vai passando a criança, eu acho que, na verdade, Leandro, não é isso o diferencial. Acho que o diferencial está no profissional, né? O profissional, professor ser valorizado, ele tem que ser valorizado. Ele sendo valorizado, como você disse no começo da entrevista, tudo vai caminhar para que esse sucesso educacional das crianças nós consigamos. Agora, o que eu digo para você, o que precisamos, sim, é valorizar o profissional, como eu disse, e dar oportunidade e ferramentas para os profissionais trabalharem. Porque ninguém é professor, porque não gosta de ser professor. Eu não consigo enxergar um professor ruim, né? O professor, hoje, o professor, ele ama o que ele faz. Ele teve oportunidade de ter uma outra profissão. E eu afirmo para você que não existe o professor ruim. Talvez existe uma falta de investimento no professor. Talvez falem ferramentas para o professor trabalhar. Então, eu vejo o seguinte, não é a aprovação automática, não é a prova que vai mudar a educação. Quem vai mudar a educação é o profissional educador. Mas o sistema, o senhor concorda? Da forma com que ele é feito hoje? A avaliação, né? Eu acho que desde... Eu concordo, concordo. Depende muito, assim... Antigamente, a gente tinha que fazer aquela prova, né? Quem garante para você que aquele dia da prova, eu vou estar bem? O aluno, ele tem que ser avaliado diariamente, não exatamente num dia de uma prova. E o país forma bons profissionais hoje? O senhor acha que a base educacional hoje no Brasil é? O IDEB mostra uma média baixa, né? Do nível Brasil. Eu acredito, assim, que o currículo tem que ser mudado. Tem que se mexer num currículo. Hoje, principalmente, do ensino médio. Eu acho que tem que se mexer rapidamente num currículo. Mas eu acho que não é isso que faz a qualidade educacional. Eu acho que é boa vontade do trabalho e desenvolver uma qualidade de ensino. O programa Observatório Regional, hoje, recebendo o secretário de Educação e vice-prefeito de Várzea Paulista, Rodolfo Braga, vai para um rápido intervalo. Não sai daí que a gente volta em instantes. Já estamos de volta, último bloco do programa Observatório Regional, desta quinta-feira. Hoje, a gente recebe o secretário de Educação da cidade de Várzea Paulista, também vice-prefeito, Rodolfo Braga. Secretário, por que que houve, óbvio, o senhor citou no bloco anterior, valorização do profissional, do professor. Agora, houve mudança também na metodologia de ensino. Não é um kit escolar, não é uma apostila que a administração segue. Conhecido como, nas escolas particulares, é conhecida como apostila. O nosso objetivo não era comprar nada engessado, como dizem os próprios professores. Eles até aceitariam unificar um trabalho, mas que não fosse engessado, que não comprasse um trabalho pronto de uma empresa. Mas sim que fosse criado algo nosso, com a nossa realidade. E foi isso que ocorreu. Nós montamos o caderno compartilhado, assim nós chamamos, por quê? Nós compartilhamos dentro da rede todo o conteúdo e ficou um trabalho maravilhoso. Um trabalho, assim, aceito pelos pais, muito aceito para os professores, valorizando a classe de professores, porque é algo construído pela equipe da Secretaria de Educação, equipe pedagógica, juntamente com os professores. E isso nos conquistou um avanço muito grande, né? Porque nós temos, até hoje, nós temos a consciência que toda a rede municipal, os 11 mil alunos da rede municipal, estão tendo o mínimo daquele conteúdo que nós estamos encaminhando, né? E o objetivo é crescer mais no IDEB e oferecer uma qualidade de ensino melhor. No ensino fundamental, são quantos alunos? 6.500 alunos. 6.500. Houve uma adesão de 2013 para cá, e esse último ano de 12,5%. Sim, assim. Tá. Tanto de gente que veio de fora, como alunos que eram da rede particular de ensino. Correto. Tá. E hoje são quantos alunos em sala de aula? Número de alunos? Isso. É em torno de 25 a 30 alunos em sala de aula. Você consegue manter essa média. O problema é se passa desse número. Correto. Nós, da rede municipal, conservamos este número de 25 a 30 alunos em cada sala. E foi preciso construção de mais escola, secretário, para que você conseguisse absorver? Nós estamos atendendo toda a demanda, né? Existem algumas dificuldades em alguns bairros, que a própria prefeitura em si transporta, a criança de uma escola mais... Se não tiver a matrícula a oferecer muito próxima da sua residência, nós transportamos para uma unidade escolar. Mas todas as crianças do município estão matriculadas. Esse número, 25 a 30, por sala de aula, o senhor considera ideal ou dá para reduzir? Bom, o quanto menos alunos em sala de aula, o melhor é o aproveitamento. Eu, como professor, eu digo isso, né? Mas é um número bacana para se trabalhar. É bem abaixo, eu acho, da média nacional. Bem, 44, 50. Eu já vi... Eu conheci secretários que falam que a escola dele tem 50 alunos em uma sala, que eu acho inviável. Eu já vi com 80. Meu secretário. Se me permite, eu já vi com 80. Bom, secretário, há pouco tempo, aliás, antes do início do ano letivo, agora de 2015, a gente até mostrou uma reportagem de problemas de infraestrutura. Acho que era a mais nova escola, para a infância, do Jardim Paulista, né? Então não havia iluminação, os professores pintando a parede ali, isso a gente pôde gravar. E aí não havia bombeamento de água também, nos bebedouros. Por que chegou a essa situação, uma escola tão nova? O que aconteceu naquele caso? É, bem que você lembra que é uma escola bem nova. Acho que tinha uma administração, que foi construída pela administração anterior, né? Simplesmente iniciamos atividades ali. Uma escola tão nova, com tantas dificuldades. Mas a questão real da conta da energia foi que a empreiteira que construiu, ela não efetuou um pagamento da conta de energia. Logicamente, por uma emergência, a Secretaria da Educação se dirigiu até a CPFL para efetuar esse pagamento. Mas a empresa não aceitava. Tinha que ser a CNPJ da empresa mesmo. Teria que ser a empresa a se dirigir. Com um acordo jurídico, né? Passei o problema do departamento jurídico, eles conseguiram ligar. Faltou água por quê? Sem energia, não enche a caixa d'água porque a bomba para. Mas o problema não foi a falta de pagamento da nossa administração, mas sim pela empreiteira não ter pago. Mas foi resolvido logo em seguida, antes do início das aulas, foi iniciado. Antes da chegada das crianças, já foi iniciado. Já foi resolvido essa questão. Bom, a gente tem visto muito, secretário, e a gente conversa também bastante com o André com relação aos jovens, e uma situação que a gente tem vivido no Brasil com relação à violência e o envolvimento dos jovens. E aí você pega o usuário, enfim, você pega aquele que é o aviãozinho, que mora numa área, diz-me que hoje em qualquer lugar você encontra gente traficando, enfim. E o envolvimento com os jovens. Como é que tem sido o trabalho de prevenção da administração pública? Esse tema tem sido abordado em sala de aula, tem sido abordado com os pais? O problema é que eu acho que este problema, este trabalho, apesar que nós temos um trabalho em sala de aula preventivo, nós temos o trabalho da Polícia Militar, o PROERD, mas o que é muito bom, este trabalho, na verdade, a violência vem um pouquinho da idade, porque a rede municipal nós trabalhamos até o quinto aninho. O sexto ano, que a criança já está com 12 anos, 13 anos, já é rede estadual. Então, nós não temos muito problema de violência dentro da unidade escolar, porque a responsabilidade do município é do infantil até o quinto ano. Então, a gente não tem muito problema de drogas. É, seus 10 anos, mas é a fase de formação da criança. Existe o trabalho, existe o trabalho da Polícia Militar, do PROERD, dentro do nosso planejamento também existe, dentro da atividade pedagógica, existe sim uma conscientização com as crianças. Mas o trabalho forte mesmo, feito com as nossas crianças, é através da Polícia Militar. É, que é um programa que eles fazem em toda a rede. Agora, eu acho, André, também que você mostrar a realidade, nesse período de formação, é importantíssimo. E olha, isso você pode, isso não pode, a droga causa isso, causa aquilo. Esse elemento, essas pessoas são ruins, essas são boas. A orientação, né? A orientação, é. Eu acho que a primeira, na primeira infância, já deve ser colocado esse problema. Porque depois, quando levar para a segunda infância, ele já vai preparado. Porque se nós analisarmos o trabalho da saúde, é preventivo com vacinas. Se nós não temos vacina, nós temos que, a vacina nossa é a formação. É o diálogo, né? Se os pais, eu precisava fazer até com os pais, se fosse o caso, na primeira infância. Para instruir a criança a ficar preparada, não aceitar, assim, objeto de outras pessoas, doce, qualquer coisa, bebida, que alguém possa oferecer. Nada, porque tudo desperta na criança. A criança é tudo novidade. Então, eu preciso mostrar o perigo dessas novidades, tá certo? Mostrar antes, porque depois não tem mais jeito. Então, eu acho que na primeira infância, já se podia fazer. Começar a preparar a criança para enfrentar a segunda infância, né? Acho que é muito fundamental isso. Bom, professor, a gente falou aqui da adesão no ensino fundamental e nas creches. A procura também aumentou. Creche, eu acho que é o maior problema que toda administração tem, né? O número de crianças é muito grande. Nós enfrentamos, temos filha de espera, mas nós criamos mais de 500 vagas de 2013 até a data de hoje. Tivemos problemas no município de ter que, prefiro falar desta forma, desvio de finalidade, de recursos, que o governo tinha mandado algum convênio para o município e, devido à situação financeira do município atual, não podendo participar de contrapartida. Tivemos convênios também que houve desvio de finalidade, como eu disse. Então, a gente enfrenta um pouco de dificuldade financeira e pagando por um pouco do passado. Mas nós conseguimos, sim, oferecer 500 vagas de 2013 a 2015. Mas ainda temos uma fila de espera de mais ou menos uns 400 crianças aguardando. Temos duas creches em andamento, uma no Jardim Itália, em fase de construção, e a outra aguardando a documentação do governo do Estado. Aí resolve-se essa questão ou não dá para solucionar? Eu acredito que creche sempre será déficit de vaga. Não somente em Varza. O problema não é em Varza, Paulista. O problema é Brasil. O problema de creche, hoje em dia, é bastante complexo. E por que há esse problema? Muita criança nascendo. Muita criança nascendo. Porque nenenzinho, a partir de seis meses, ou melhor, de zero anos, ela já teria o direito de frequentar uma creche. Isso é lei. E os pais têm procurado a matrícula o mais cedo possível? Onde eu sinto uma dificuldade muito grande em Varza, Paulista, Leandro? No planejamento, eu gostaria de planejar o número de vagas a oferecer. Mas como é lei, às vezes o cidadão pula os caminhos e vai atrás da lei, do direito da lei, não passando pela Secretaria de Educação. Eu já estive até mesmo em audiência com juízes lá do município, pedindo isso. Que caminhasse, pelo menos, a mãe antes para a Secretaria de Educação, para que a gente faça um planejamento. Mas é como... é lei. Se ela for direta para o judiciário, o judiciário tem que encaminhar como mandato judicial. Então, a gente não consegue fazer um planejamento, exatamente o que eu preciso. Tá bom. Professor, obrigado pela entrevista aqui no programa Observatório Regional. O senhor, certamente, voltará em outras oportunidades. Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço, Leandro, essa oportunidade. Dizer a todos os munícipes do nosso município que estamos fazendo o possível. Eu acredito que uma infraestrutura na CEMEBS é muito importante. Mas o melhor que podemos oferecer é o pedagógico. Transmito-lhe aqui também um grande abraço do nosso prefeito Juvenal Rossi, o qual mandou para você, Leandro, e a todos os telespectadores. Obrigado. Obrigado. André, boa noite. Obrigado também pela participação. Termina aqui mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Obrigado pela audiência, pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto